O reclamo do Mato Alto, próximo a um córrego na rua Marechal Cândido Rondôme. E a Beatriz Frenner foi até o local conferir esta situação. Essa situação está vindo... Ô, Piazão, aperta lá os botões, Piazão. Cadê, Piazão? Às 14 horas e 4 minutos, senhoras e senhores. Mato, Marechal Cândido Rondôme, essa é a deixa lá. Está lá, escritinho? Você não está aí? Vamos achar, então. Isso aí. Pega outro assunto do Jean aí, então. Ih, Piazão, estou precisando da férias, viu, Divaldo? Mas vem de férias esses dias, meu Deus do céu. Vamos com a matéria do Jean, então. Vamos lá. A do Jean está com o ok no final? Aí. Cinema da... Do Jean, ok, vira pra cá. Produtores rurais de 10 de maio, distrito de Toledo, estão com dificuldade para escoar a produção. Isso porque a estrada que liga Nova Concórdia a 10 de maio está com problemas. A reportagem é de Jean Peretto e Daniel Bezerra. Nas laterais da estrada, o milho cresce mostrando a importância da região. O problema está no asfalto, que construído na década de 1990, apresenta deteriorações. Parte do trecho chegou a ser recapiado, mas a obra não foi concluída devido ao bloqueio de recursos do governo do Estado, que determinou uma auditoria em todas as contas públicas. Pelo grande fluxo de caminhões e pesos, escoamento de grão, atendimento às granjas, ração, suínos e aves, então requer um recapeamento. O recapeamento do asfalto prometido para o final do ano passado, aqui para a estrada que liga a cidade de Toledo ao distrito de 10 de maio, não saiu. E isso tem preocupado moradores e quem transita por esse trecho. Afinal de contas, esses buracos prejudicam o transporte e também o escoamento da safra. A pessoa que vai transitar de Toledo para cá à noite, por exemplo, ele não se sente seguro. E além do que a condição atual que está aqui a nossa rodovia, ela não deixa a pessoa se animar, né? Vir e de repente usar aqui, não tão pouco o pessoal precisa de socorro à noite, tem que ir a Toledo. Tudo nós dependemos da estrada, né? A região é uma das maiores produtoras de suínos e grãos do município e a recuperação do trecho é muito importante. Faz tempo que prometeram e até hoje, até 10 de maio, não veio nada ainda, né? Falta recapeamento, sem acostamento, está difícil de andar com máquinas agrícolas na estrada assim também. Era para ser feito até o fim do ano, mas não deu certo, né? Ninguém falou mais nada. Você tem alguma expectativa? Quando que vão terminar o trecho? Não, ninguém falou nada. A boa notícia é que o governo do estado sinalizou a liberação de recursos e obras emergenciais devem ocorrer na região, como forma de preparo para receber a malha asfáltica. Também foi anunciado a liberação de verba para outro trecho que precisa ser reformado. As obras devem iniciar em breve. Quanto à questão de 10 de maio, que já foi feito 3 quilômetros de capa asfáltica, ainda não está liberado o dinheiro para 10 de maio. O que nós vamos fazer agora é que estão executando um contrato com a Indur para fazer o reperfilamento. O reperfilamento significa fazer as correções do trecho que está danificado, que está com buracos profundos, para já deixar em condições de tráfego bom para depois aplicar a capa asfáltica propriamente dita. Nesse momento, eu acabei de falar com o superintendente da Indur, e eles vão retomar as obras com dinheiro no caixa nos próximos dias.